Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 1º de novembro. Chefes de Estado e de governo da comunidade de países de língua portuguesa encerram hoje em Brasília, a 11ª conferência da CPLP. Vamos agora ao Itamaraty ao vivo saber os detalhes com a repórter Mara Kenup. Oi Mara, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a todos. Bom, hoje é o segundo e último dia da 11ª conferência de chefes de Estado e de governo da comunidade dos países de língua portuguesa. A CPLP foi criada em 1996 e tem nove países membros, contando com Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Um dos assuntos discutidos ontem na conferência foi a expansão do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Atualmente o acordo está vigente no Brasil, Cabo Verde e Portugal e está em processo de ratificação, processo de confirmação em Angola e Moçambique. A intenção com a ortografia única é facilitar a divulgação da língua portuguesa, como por exemplo, a divulgação de livros, a publicação de livros. Bom, hoje vários assuntos também vão ser discutidos na conferência e a chegada dos chefes de delegação aqui no Palácio do Itamaraty está prevista para daqui a pouco às 9h20. A cerimônia de encerramento acontece às 10h e depois, logo em seguida, vai haver a declaração à imprensa. O presidente Michel Temer vai estar presente, vai participar dessa sessão e também tem outros compromissos. Vamos saber mais detalhes com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, Mara, exatamente. Depois dessa agenda aí na Conferência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e do encerramento desse encontro, como você detalhou, o presidente tem na parte da tarde e à noite uma série de compromissos aí com o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, que também veio ao Brasil para participar da conferência da CPLP. A partir das 3h da tarde, o presidente Michel Temer recepciona em uma cerimônia oficial de chegada aqui no Palácio do Planalto o primeiro-ministro, Antônio Costa. E, logo em seguida, os dois seguem, então, para uma reunião de trabalho privada também aqui no Palácio do Planalto. Logo ao término, eles dão, então, uma declaração à imprensa. Já na parte da noite, o presidente Michel Temer oferece um jantar em homenagem ao primeiro-ministro português, Antônio Costa, aqui no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Bom, já ontem, nesta segunda-feira à noite, o presidente Michel Temer reafirmou que é preciso fazer reformas no país para que o Brasil volte a crescer. Em entrevista ao Portal Planalto, o presidente citou o diálogo que o governo tem mantido com o Congresso Nacional e também com a sociedade civil e disse que reformas, que medidas que o governo, o Poder Executivo, tem tomado, como, por exemplo, a proposta de emenda à Constituição 241, a PEC 241, que estabelece um teto para o crescimento dos gastos públicos, são reformas para garantir o crescimento econômico e gerar empregos aos brasileiros. Vamos ouvir o que o presidente falou. Você sabe que, ao lado daquilo que nós temos inaugurado no governo, que é um diálogo muito produtivo, muito eficiente com o Congresso Nacional para aprovar as questões do governo, com a sociedade civil em geral para ter o apoio da sociedade civil, nós temos, portanto, de um lado o diálogo, de outro lado a ideia de fazer, criar emprego no nosso país, que é outra coisa que, digamos assim, preocupa todo e qualquer brasileiro, por isso que o nosso tema, e veja que nós estamos praticando reformas e mais reformas. Então, o nosso lema é reformar para crescer. Ou seja, quando nós pensamos numa reforma que faz com que o Estado, o poder público, diminua os seus gastos, ou seja, corte na própria carne, nós estamos reformando o país. E este reformar é reformar para crescer. Como nós vamos reformar a questão da segurança, como nós vamos reformar a questão da construção civil, o diálogo intenso que nós temos com a sociedade, visa exatamente isto, reformar para crescer. Quando nós fazemos uma reforma com o teto dos gastos e agora o Senado Federal vai cuidar desse assunto, nós tivemos ampla maioria na Câmara dos Deputados e, graças a Deus, vamos ter, tenho certeza, uma ampla maioria no Senado Federal. Reformar para crescer e para ajudar você. Olha, e ainda falando sobre a Conferência dos Países de Língua Portuguesa, que foi aberta ontem e termina hoje no Itamaraty, esse evento marcou o retorno do Brasil pela segunda vez à presidência do grupo. Esta edição da Conferência dos Países de Língua Portuguesa marca o retorno do Brasil à presidência do grupo, função que vai ocupar pelos próximos dois anos. A presidência da CPLP foi transmitida a Michel Temer pelo presidente do Timor-Leste, Tawar Matanhuac. O Brasil deve pautar a atuação à frente da comunidade com base na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que traz 17 objetivos, entre eles acabar com a pobreza e a fome. A política externa deve estar a serviço dos valores e dos interesses da sociedade, pois nossa visão sobre a CPLP não poderia apontar em outra direção. Defendemos uma CPLP que responda às demandas de nossas respectivas populações. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi criada há 20 anos para valorizar e divulgar o idioma e pôr em prática projetos de cooperação em áreas como educação, saúde, ciência e tecnologia, agricultura, defesa, segurança pública e cultura. Nove países fazem parte do grupo. São cerca de 250 milhões de pessoas unidas pelo idioma. A presença na conferência do português Antônio Guterres, que assume o posto de secretário-geral das Nações Unidas em 1º de janeiro de 2017, ganhou destaque. O presidente Michel Temer disse contar com a atuação de Guterres para que a língua portuguesa se torne uma das línguas oficiais das Nações Unidas. Temer também falou da importância de uma liderança ativa na ONU para a solução de conflitos mundiais. Precisamos de uma diplomacia com os pés no chão, mas com sede de mudança. Antônio Guterres deverá ocupar o posto de secretário-geral das Nações Unidas por cinco anos. Em entrevista aos jornalistas, ele falou da importância da comunidade dos países de língua portuguesa na solução dos conflitos globais e defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Não haverá uma reforma das Nações Unidas completa enquanto o Conselho de Segurança ele próprio não se reformar. É evidente que essa é uma responsabilidade essencial dos Estados-membros, mas o papel do secretário-geral deve ser o de procurar facilitar o diálogo para que seja possível avançar num domínio que se tem verificado tão difícil nos últimos tempos. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com informações ao vivo sobre a CPLP ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí